Maligno, vai secando todo o mal, vai operando, olha aqui, que coisa linda Deus está operando na vida dessa mulher, está operando agora, há uma ação do Espírito Santo operando, olha aqui, meu querido Brasil, olha aqui, vai operando, a saia vai afrouxar, não vai sentir mais, ela sente muita dor. Há um ser estranho dentro dela, vai sair agora, aquela grandeza do Deus Altíssimo, aquela grandeza do Deus Altíssimo, vai operando agora, vai operando agora, nós estamos em uma atmosfera onde Deus está, nós estamos em uma atmosfera onde os anjos estão aqui, e os anjos operam, os anjos guerreiam contra o mal, guerreiam contra as hostes da maldade, e nós sentenciamos os demônios às trevas exteriores, nós sentenciamos os demônios às trevas exteriores, olha aqui, vai liberando, vai liberando, olha aqui, olha aqui, olha que forte, olha só, vai liberando, vai atacando tudo, vai saindo tudo da vida dela, vai levando toda a bagagem, toda a doença, todo o mal, começa a operar o anjo, vai levando tudo, começa a abrir aí a barriga dela, começa levando tudo em nome de Yeshua, o Deus Cristo, o Deus de Israel, vai libertando essa mulher agora, vai agindo, vai agindo, vai agindo, vai agindo a vida dela, vai acontecendo a operação espiritual na vida dela, o anjo balançando toda ela aí, operando toda ela, lá, rapassou, decalabaxéria, ante, xentei meu com, paruque, decalabaxéria, 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 na meu com, decalabaxéria, vai sair no mal, vai sair nessa obra maligna, vai sair nesse idioma, vai sair nessa legião, ela tem há mais de 15 anos esse mal, ainda tem que dar, vai sair todo esse mal da vida dela aqui, olha aqui, a área que você gosta aqui da libertação, a área da cura aqui, ajuda aqui a interceder aqui, vem cá, vem interceder aqui também, vem agir, lá, rapassou aqui, o Cristo também é uma área da libertação, ele operando 15 anos, 15 anos, com ataque de memória, 15 anos por nódulo aí, Deus operando a libertação, vai operando, nós pedimos que hoje, operasse, e está havendo aqui uma ação de Deus na vida dela, está havendo uma ação de Deus na vida dela aqui, mais alguém aqui, mais alguém que vem pra cura, a senhora, deixando a senhora operada, quer ministrar nela, não gostaria disso, quer ministrar nela, fica vontade, Deus tocando com você, como o bispo, tá, ministrar, vocês podem ministrar nela, moça, o que que a senhora tem? Adriana, tira as cadeiras, olha pra mim, Adriana, só tem dois pés, tira a glória a Deus, vós pisando a Deus, Jesus, Satanás está debaixo de nossos pés, Satanás está debaixo de nossos pés, a dor, a enfermidade, saia de você agora, e tem uma unção também de operação, Deus tocando o papel de peixe, papel de peixe, papel de peixe, ajuda a segurar, abra tua boca, papel de peixe, segurar ela, depê, e aí e aí